Fala meus amores, como é que vocês estão minhas criaturas? Hoje eu vim falar pra você como ser sócio de 63 empresas, é isso mesmo, são empresas consolidadas, eu vou trazer aqui pra vocês, vou falar as empresas, você vai receber dividendo. De quem? Ambev, empresa consolidada, Amazon, não preciso nem falar, uma baita empresa, Natura, Açaí e mais, tá bom, turma? Tá aqui a Amazon, ai que empresa redondinha, né, a Amazon, Ambev pra quem gosta de tomar uma cervejinha e tal, aquela água, tá aí também. Pessoal, seja sócio dessas 63 empresas, receba os dividendos, agora você vai me falar como? E eu vou te explicar, eu vou te explicar, mas antes, turma, eu fiquei aqui fazendo esse roteiro, eu e o Renan, pelo menos 3 horas, porque não é simples como parece, criar conteúdo. E o que nós vamos pedir pra turma, Renan? Senta o dedo no like, criatura, senta o dedo no like e se inscreve também no canal, porque você vem aqui ver um vídeo, ah beleza, não, você vem aqui, se inscreve e já ativa o sino pra você ficar por dentro, junto com a gente aqui no canal, Riqueza em Dias, certo? E comigo, Carol Dias e com o Renan Drundi, também o nosso menino que é alto. Vamos lá, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ser sócios de um fundo imobiliário, que aliás, ó, redondinho, redondinho, que é o BTLG11, aliás, os analistas estão falando desse fundo pra 2025, não é recomendação de compra, agora que ele é bom, ele é. Turma, vamos lá, o BTLG11, ele é um fundo gestão do BTG Pactual e é focado em galpões logísticos, tá, pessoal? Tem um patrimônio, a gente olha muito o patrimônio, no fundo, tem grana? Tem, 4,51 bilhões de reais. E por que que galpão é bom? Porque as empresas, elas precisam ter galpões logísticos bem localizados, por quê? Elas precisam de estoque. A Amazon, ela precisa ter um lugar perto, ela precisa ter um galpão bem centralizado, bem localizado, por quê? Porque quando ela faz a entrega, ela precisa tá rápida ali, ela precisa tá dentro, ela precisa tá com o galpão perto. E outra coisa, não é fácil mudar de galpão. Ah, vou sair desse galpão. Não é bem assim, por quê? A maioria tem multa e outra, muda toda a logística, pessoal. Imagina você tá num galpão, já tá acostumado, já tem ali as entregas, já tá fácil, aí você muda pra um galpão lá longe. Não é fácil mudar de galpão, tá certo? É por isso que eu gosto muito do fundo de galpão também, por causa disso, são bem localizados. E aí, pessoal, ele é exposto ao setor de logística, que é o que a gente falou, é fundamental pro crescimento do e-commerce, que a gente vê muito grande, e cada vez maior, e da distribuição. Atualmente, ele tem imóveis bem localizados, estratégicos, como grandes centros urbanos, próximos a rodovias importantes, tem uma boa diversificação, que é mais importante ainda, e tem potencial pra rendimento, tá bom? Ou seja, o fundo ganha mais dinheiro, o fundo entrega mais dividendos no bolso dos cotistas, tá certo? E isso garante o quê? Uma ocupação. São galpões bons, sempre tem alguém que quer entrar. E contratos que são de longo prazo, ou seja, você faz um contrato, não é, ó, contrato pra cinco anos, contrato pra dez anos, ou seja, você tem aquela receita previsível, tá certo? Tem imóveis nos principais estados do país, olha lá, São Paulo, Minas, Bahia, Ceará e Santa Catarina. A gente trouxe aqui até o portfólio atual, mas Carol, de onde você achou isso? No relatório, tá? O relatório traz tudo isso pra você, você tem, criatura, você tem obrigação de estudar isso aqui, tá? Abri o relatório, vê informações, vai no RI, e esse portfólio tá lá, tá lá, você vai ver. Então, a gente vê aqui, ó, o atual, presta atenção, 11 inquilinos, a gente tem a Ambev, a gente tem a Amazon, Mercado Livre, que tá gigante, Braskem, Coca-Cola, Pets, Açaí ou Açaí, eu falo Açaí, né, mas tem gente que fala Açaí e tá tudo certo. Natura, Madeira e Madeira, Total Express e outras, tá? São 63 locatários, olha lá, né? A gente vê aqui, olha que maravilha, hein? Os desenhos aqui, ó, Mercado Livre, tem aqui a Ambev, a Amazon, puta, é tão bom, Coca-Cola, aí, empresa grande. E eles precisam armazenar esses produtos, porque essas empresas são grandes, elas precisam ter logística, ou seja, elas precisam, são grandes redes de varejo, elas precisam ter logística, elas precisam armazenar o produto antes de distribuir pras lojas. Tem grande empresa, excelente inquilino, são empresas que pagam aluguel que vira receita do fundo, patrimônio do fundo, que é o que a gente quer, a gente quer um fundo que tenha patrimônio, tenha grana, porque aconteceu alguma coisa, opa, nós temos dinheiro aqui, a gente tem dinheiro pra arcar, a gente não tá desesperado, tá certo? E quando você investe nesse fundo, no BTLG11, Carol, você tem carteira? Sim, eu gosto muito, não é recomendação, mas eu gosto bastante. Pessoal, dados do mês de setembro desse ano, tá? Distribuição acumulada nos últimos 12 meses, 9,21 por cota, tá? O que representa um dividendo de 9, né? Nos últimos 12 meses, 9,09%. Lembrando, esses dividendos que caem no seu bolso são isentos de R. Carol, mas eu tenho um investimento lá que tá pagando 12, 11. E o imposto de renda? Quando for sacar, né? Aí você vai lá, pô, fiz um CDB. E primeiro, a gente nem compara, tá certo, meu amor? CDI é um índice e fixa é outro, a gente não compara fundo imobiliário com renda fixa, tá bom? Isso é importante se saber. E você vai botar num CDB muitas vezes? Eu não tô falando que é ruim, não, eu tenho CDB, eu tenho renda fixa, tá, turma? Na minha carteira eu tenho 20% de renda fixa, agora você tem que prestar atenção no imposto, aqui a gente tá falando isento de imposto, é limpinho no teu bolso, esses 9,09%. E aí, por que a gente fala de fundos imobiliários? Porque você ganha receita, você ganha aluguel isento de R todo mês, mas é todo mês a renda passiva, claro, tirando exceções, né, turma? Infelizmente, uma pandemia, que aí prejudica os fundos, teve fundo de shopping que não pôde pagar, mas, de uma forma geral, você ganha todo mês ali, renda passiva, começa hoje, amanhã já vai virando mais, mais, e mais, e mais, vira uma bola de neve, vira juros compostos a seu favor, e aí você vai fazendo aquela renda passiva, tá legal? Esse fundo, ele costuma direcionar de 12 a 15% do seu patrimônio, do lucro anual para o seu portfólio de cotistas, tá legal? E, turma, não é impossível investir em fundo imobiliário, tá bom? Você que tá começando, ou você que está investindo, pô, tem fundo imobiliário hoje que você compra com 15 reais, fundo imobiliário excelente que você compra aí com 50, 60 reais, ou seja, não é desculpa, tá na bolsa, Carol, tenho medo, calma, vai devagar, vai com conhecimento ali devagarinho, você vai investindo, agora não dá para ficar fora da bolsa de valores, ser sócio de grandes empresas, não dá para ficar de fora, né? Então, você começa devagar, essas empresas já ganham lucro, essas empresas, muitas delas já estão perenes ali, já estão habituadas a ganhar dinheiro, e você cotista vai estar lá ganhando esse dinheiro dessas 63 empresas, tá certo, pessoal? Investir no BTLG11, você tá investindo em diversificação, porque é diversificado, tem um bom portfólio, e como eu falei, em regiões excelentes, tá certo? Outra coisa, turma, vai avaliar o histórico, mas Carol, e é verdade, o que passou nem sempre vai ser o futuro, é verdade? É verdade, mas quando você vê o histórico do fundo, eu gosto de ver histórico de 5 anos, você já tem uma noção de como é que a gestão tá atuando, se aquele fundo teve derrapada, se aquele fundo é constante em pagamento de dividendo, o que que ele vem fazendo, vai olhar a gestão principal, quem é o gestor, o que que ele tá fazendo, criatura, no fundo imobiliário, certo? E eu trouxe aqui para você o seguinte, se você quer aprender de forma inteligente, de forma segura, rentável, não se perder nessa carteira, criatura, e investir de forma certa, eu trouxe para você um curso, qual é o curso? Renda Fixa mais Fundos Imobiliários, você pode escolher esse, ou você pode escolher Renda Fixa mais Ações. Turma, você que quer aprender, tá num preço excelente, oferta exclusiva agora, não quer aprender, Renan? Não, eu sinto muito. Continua com conteúdo gratuito, aqui a gente vai trazer de qualquer jeito. Aquela coisa, você aprende muito mais devagar, bate com a cabeça, pega o dinheiro. Eu vou estar lá? Vou estar lá, mostrando na prática. Por quê? Conhecimento é a base, meu amigo. Ah, mas eu não quero pagar curso. Vai pagar, porque tem, Renan, quantos cursos você já fez? Vários, para chegar onde eu estou hoje, vários, não sei nem como. Gastou ou não? Gastei, mas teve retorno. É isso. Então, se você quiser, tá aí, MPI, meu primeiro investimento para você saber, do zero aos 10 mil. A gente vai mostrar, não é só teoria, blá, 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 não, porque a gente gosta da prática. Tá certo, pessoal? E aí, é um guia prático, tá legal? Faz o seguinte, digita MPI aqui nos comentários, MPI, que a gente vai te enviar mais informações sobre esse curso completo, tá bom? De investimento, que tá com preço super acessível. Ô, criatura, larga de ser mão de vaca, viu? Você vai ver que vale a pena e vale muito. Eu também fiz muito curso, curso caro, mas valeu muito a pena. Tá bom, meu amor? Eu sempre falo, vai buscar sua aposentadoria. Vai depender do INSS? Vai rodar. Né, Renan? Vai rodar. Não, o INSS, o topo da pirâmide ganha, a base que é todo mundo... Como é que faz? Esquece. Esquece, não vai depender do INSS. Se você conseguir viver com o Estado do Mínimo, parabéns. Vai buscar, vai buscar investir. É o máximo que você vai ganhar no INSS. Com o Estado do Mínimo, vai ter que usar duas pessoas pra viver apertado. É isso, menino que é alto. É isso, menino que é alto. Então é isso por hoje, certo, meus amores? E dá o seu like, tá certo? Eu fico super feliz e agradecida. Já dá o like aí no vídeo. Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.